Oi gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Olha, espero realmente que sim comigo tá tudo ótimo. Gratidão sempre! Amores, eis-me aqui com mais um vídeo de lançamento da perfumaria do ano de 2023. Hoje eu trouxe pra vocês a resenha do perfume Prada Paradox Intense de Prada. Espero que vocês gostem. Então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Souza. Sou uma mulher trans e avaliadora de fragrâncias com muito orgulho. Estou falando aqui da Itália e este é um canal focado na perfumaria importada. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Lindezas, um dos perfumes que mais fez sucesso no ano passado e também no começo deste ano foi o Prada Paradox. E agora lançou-se a versão Intense. Pois é, gente, a versão Intensa do perfume. Vocês sabem que eu e Versões Intensas temos um relacionamento muito íntimo. E é claro que eu trouxe pra vocês as minhas considerações reais, a minha opinião sincera sobre o novo lançamento. Será que eu gostei mais? Será que ele vai desvancar o Prada Paradox tradicional? Bom, se vocês querem saber, continuem assistindo o vídeo e vamos começar. Vem! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o perfume que eu falarei hoje é sim, O Prada Paradox na versão Intense 2023. Um perfume de Antoine Maison-Dier, Nadege L'Ergallant Tezac e Chiamala Maison-Dier. Este é considerado um âmbar floral feminino e começarei falando do frasco que é igual ao frasco da versão tradicional. O que muda é basicamente a cor do líquido que fica um pouco mais alaranjada, um pouco mais rosada, ok? Esta é a versão pequenininha de 30ml. Bom, o borrifador é no tom de prateado, acho que é prata, né? A tampinha é preta com a escrita Prada e o frasco continua sendo igualzinho ao anterior. Mostrarei agora a caixa do perfume, a embalagem, que vem num tom de rosa, um rosa antigo, um rosa um pouquinho mais salmão, eu diria. É um perfume considerado o de parfum Intense e vamos abrir para ver se a caixinha vem ou não reforçada. E sim, amores, olha só, ela vem com o cartucho duplo e como eu sempre falo com vocês, é importante principalmente para as pessoas que guardam os perfumes na caixa. Volto a dizer, esta é a versão de 30ml. Pois muito que bem, vamos agora sentir o cheirinho do Prada Paradox Intenso 2023 e para isso, considerações borrifísticas. Ah, ah, que borrifador, hein, gente? Ah, meu Deus. Ah, socorro, menina e socorro, que delícia. Controle-se, Gisele, deixa eu limpar aqui a tampinha, né, porque fica com um pouquinho de marcas. Ai, gente, que cheiro bom, meu Deus, que cheiro bom, que cheiro delicioso. É considerado um âmbar floral, é verdade, é isso mesmo. Um perfume que explode com um frescor muito passageiro. O frescor vem da bergamota, vem da pera, a pera que está um pouquinho mais adocicada, a bergamota que é um pouquinho mais floral, sim, não é aquela sensação de um limão azedo. Então, esse frescor já vem trazendo as notas florais. Esta é uma versão que já sai com bastante floralidade. Ainda temos aquelas notas alaranjadas deliciosas, vindas do Neroli e também da flor de laranjeira. Continuo sentindo a flor de laranjeira. Mas, nesta versão, eu sinto a flor de laranjeira com mais delicadeza, o Neroli também com um pouquinho mais de delicadeza, e sinto muito mais a nota de jasmin. Um jasmin que está mais adocicado e está um pouquinho mais cremoso. Então, a floralidade deste perfume fica um pouco mais ajasminada, perdendo, assim, aquela nuance mais fresca. Não perdendo completamente, mas ficando um pouco menos fresco de saída, porque ele já explode meio que floral. A sensação fresca, talvez mais cítrica, mais frutadinha de saída, é muito rápida. Ela já puxa a sensação floral do perfume, que está muito intensa. Para mim, é uma mistura de Neroli com jasmin. E a flor de laranjeira meio que escondidinha, né? Mas, eu percebo muito mais o jasmin que vem acompanhado do Neroli. E o cheirinho do jasmin é aquele cheiro mais limpo, é um cheiro mais cremoso, ele é mais adocicado. Ele fica um pouquinho esverdeado e alaranjadinho por conta do Neroli. Mas, não se enganem, é que o jasmin chama bastante atenção. Outra nota, que com a evolução, com o passar dos minutos, eu sinto bastante aqui, é a nota de musgo. Gente, que delícia, eu sou apaixonada pela nota de musgo, sei que algumas pessoas não gostam. E o musgo nos dá aquela sensação um pouco mais amadeirada, mais um amadeirado meio que terroso. Mas, prestem atenção, não é um terroso de patchouli, por exemplo. É um terroso que fica meio esfumaçado, ele fica um pouco mais vintage, digamos assim. O cheirinho do musgo me lembra um cheiro um pouco mais clássico. Portanto, é um cheiro um pouco mais amadeirado, mas é um amadeirado um pouco mais esfumaçado, um amadeirado um pouco mais seco, nada muito agressivo. O musgo dá a este perfume, gente, uma conotação um pouco mais clássica, maravilhosa. Ele não fica adatado, gente, não se preocupem, não é isso. Mas o musgo vem quebrando as possíveis nuances mais doces das flores deste perfume, porque este é, sim, um perfume com dulçor. Por falar nisso, amores, esta versão está mais abaunilhada. Sim, sinto muito mais a presença da baunilha, que é perceptível já desde a saída do perfume, mas com o tempo ela vai ficando mais intensa. Não somente uma baunilha, dois tipos de baunilha neste perfume, então elas intensificam o dulçor das flores brancas, mas não trazem aquela sensação gourmand ao perfume. É uma intensidade de dulçor nas flores. Aqui nós temos o Ambrofix, que na verdade é um tipo de ambroxan, ou seja, moléculas sintéticas que imitam o cheirinho do ambergris, e realmente está bem perceptível, porque o perfume começa a ficar um pouquinho mais macio. Esta é uma versão que fica um pouco mais confortável, um pouco mais aveludada, e acredito eu que venha muito por conta da nota de ambergris, que aqui no caso é o Ambrofix, que nada mais é que uma versão sintética para o ambergris, que é aquele âmbar mais cinzento, mas nós temos aqui também o acorde âmbar, que é quando vocês vão lá ver as notas do perfume e vê aquele desenho de um fóssil, né? Um fóssil meio alaranjadinho. Aquilo ali é um acorde de âmbar. Não é o ambergris, o Ambroxan ou o Ambrofix. O ambergris tem uma sensação levemente animálica, um pouquinho mais salgadinho, tem a sensação também almiscarada. Contudo, o acorde âmbar que nós temos na perfumaria, ele é mais adocicado e mais quente. Ele vem trazendo calor à fragrância, porque é uma junção de um pouquinho de baunilha, um pouquinho de cistos lábidanum, um pouquinho de musk. Então, quando vocês veem ali escrito âmbar e tá com aquele fóssil alaranjadinho, é um acorde, ou seja, algumas notas reunidas para trazer um pouco mais de calor e luminosidade à fragrância, e também um pouco mais de dulçor. Já o Ambrofix, aqui no caso, é a sensação do ambergris, que é um pouco mais sofisticado, eu diria. E para fechar, nós temos Serenolide, que é um tipo de almiscar. Um almiscar que fica um pouquinho mais amadeirado, mas este almiscar também, ele tem uma sensação de talco, uma sensação de limpeza, mas uma sensação de limpeza mais macia, mais aveludada. É como se fosse um almiscar um pouquinho mais adocicado, que vai trazendo um pouquinho de uma nuance de cedro também, mas que fica levemente macio. Sabe aquela toalha feupuda que você acabou de lavar e ela está se exalando aquele cheirinho de limpeza? É mais ou menos o cheirinho que eu sinto do almiscar deste perfume. Lindezas, vejam bem. Cada nariz vai sentir um detalhe a mais, um detalhe a menos, não se preocupem com isso. Eu estudei bastante a fragrância para tentar encontrar a quantidade maior de nuances possível. Mas é claro que não é sempre que eu sinto tudo isso, ok? Eu estou explicando mais ou menos algumas notas que o perfume tem, porque cada pessoa vai sentir alguma coisa com um pouco mais de intensidade. Então, resumindo, este é um perfume que sai com um frescor mais volátil, um frescor mais rápido, que já vem puxando notas florais. E as notas florais deste perfume são notas florais brancas adocicadas. Sobretudo o jasmin e neroli. Ainda sinto um pouquinho de flor de laranjeira, mas com muito pouca intensidade. O jasmin, nesta versão, brilha muito mais. Então, o jasmin, ele é mais carnal, ele é um pouquinho mais intenso, ele é mais adocicado. Então, percebe-se que esta fragrância já sai um pouco mais floral adocicada. Este floral adocicado vem intensificado por conta de baunilha, de âmbar, do acorde âmbar, mas também vem aveludado, vem trazendo uma nuance um pouco mais macia das notas almiscaradas, que eu percebo neste perfume. Mas nós temos, sim, o toque do músculo, que deixa aquela sensação um pouquinho mais terrosa, um pouquinho mais amadeirada, sim. Percebe-se que o perfume dá uma nuance levemente amarguinha, mas muito confortável. Até acho que o musgo vem equilibrando o dulçor do perfume. Porque, sim, gente, este é um floral adocicado. Bem adocicado, eu diria sim. Com o fundo mais abaunilhado, mais ambarado, mais quente. É um perfume que fica mais quente, que perde frescor justamente por ter as notas um pouco mais ambaradas de fundo. Esta é uma versão que, na minha opinião, ficou um pouquinho mais outono-inverno, com certeza, mas ela não me incomodou. Estou testando aqui no calor, não me incomodou em nada. Contudo, eu acho que é um perfume que ainda fica melhor na primavera, no outono, no inverno. No sol quente, eu acho que ele pode dar uma desandada ou pode ocasionar um pouquinho de dor de cabeça para algumas pessoas, por conta da floralidade branca exacerbada e aqui, no caso, bem adocicada. Para pessoas que gostam de florais doces, né, gente? Para as pessoas que gostam da mistura de flores com dulçor. E aqui, no caso, de flores com dulçor abaunilhado, mas também com uma sensação amadeirada, bem ambarada e também levemente almiscarada. Eu acho que aqui ficou um pouquinho menos almiscarado, digamos assim. Uma versão, então, perfeita para a noite. Eu diria que é a versão mais noturna do Prada Paradox tradicional. E sim, gente, ele tem todo o DNA do tradicional. Assim que vocês borrifarem esta fragrância, vocês perceberão o cheiro do Prada Paradox. Inclusive, é muito difícil perceber as diferenças se vocês não compararem os dois perfumes ao mesmo tempo. Portanto, fica aqui já uma dica. Quem tem o tradicional e não está podendo gastar dinheiro agora, eu acho que não precisa comprar o Intense. Mas se você, assim como eu, gostou bastante, porque eu fui amando aos poucos, sabe, gente? A versão tradicional. Daqui a pouquinho eu faço uma comparação, uma pequena comparação. Mas hoje eu gosto muito. E aí veio a versão Intense, que geralmente os Intenses me agradam mais, eu tive que comprar. Aí é outra situação. Mas eu acho que ele é dispensável para as pessoas que não estão podendo gastar, ou as pessoas que não amaram tanto, ou as pessoas que já têm a versão tradicional e não querem investir em outra versão. Combinado? Gente, que delícia de fragrância. Realmente trouxe uma intensidade diferenciada. A intensidade deste perfume fica muito mais por conta das notas mais adocicadas e um pouco mais profundas. Não é uma intensidade diretamente ligada com substantividade, com fixação e muito menos com projeção. Sempre falo com vocês que intensidade está relacionada com substantividade ou com notas mais profundas, mais densas, mais adocicadas. E é o que aconteceu aqui. Na verdade, este perfume é um perfume que é intenso por conta das notas. As notas estão mais opulentas. Não é necessariamente projeção ou fixação. E por falar nisso, esta versão na minha pele durou por volta de seis horas e projetou por volta de uma hora. Ou seja, ele tem um pouquinho mais de substantividade do que de projeção. Mas não se enganem, é um perfume que chama bastante atenção. haja vista as notas florais brancas, que são notas um pouco mais opulentas e o fundo também um pouco mais intenso, um pouco mais adocicado e ambarado. Mas quando falamos de versões intensas, estamos falando do brilho do fundo do perfume. Ou seja, o que mais vai chamar atenção neste perfume são as notas de fundo. Por isso, talvez ele fique um pouquinho mais substantivo e com menos projeção. Deixa eu fazer uma pequena comparação entre as duas versões. É importante até mostrar assim pra vocês, porque quando a gente vê só um, a gente acha que é até igual, né? Mas olha só, é bem diferente a cor do líquido. Este aqui é mais intenso. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, este é bem mais clarinho, este é bem mais intenso. Vou ser muito sucinto e explicar basicamente pra vocês algumas diferenças. A saída do intense é mais floral e já é mais adocicada. A saída do tradicional é mais verde, é mais fresquinha. A pera aparece um pouquinho mais. Este aqui fala um pouco mais de jasmin com toques de nérole. Aqui eu sinto muito mais flor de laranjeira e nérole, deixando ele um pouco mais fresco e este aqui ficando um pouquinho mais opulento na floralidade. A saída pode até enganar a gente, mas o fundo é diferente sim. Este aqui é mais abaunilhado, é mais atalcado, eu diria assim. Eu não sei se atalcado é a palavra, ele é mais aveludado, ele é mais macio, ou seja, ele fica mais ambarado. Este aqui é mais assabonetado, o fundo é mais almiscarado. Esta versão fala muito de almíscar com cheiro de limpeza, aquele almíscar com cheirinho de shampoo, com cheirinho de sabonete. Pois é, aqui não. Aqui nós falamos de uma versão mais ambarada, mais quentinha, mais aveludada e levemente mais docinha. Vejam bem, para reconhecer muito bem a diferença dos perfumes, precisa se borrifar um em uma mão, o outro na outra e ficar cheirando o tempo todo. Eu estudei as fragrâncias por alguns dias, justamente para não falar nenhuma bobeira aqui com vocês. Igual falei, a saída, gente, a saída quase que me enganou. Mas com o tempo, eu fui percebendo sim a diferença. O frescor deste aqui é mais duradouro. O frescor deste aqui é bem passageiro. Ele ficou mais floral e mais adocicado. Este é mais assabonetadinho, mais pungente, eu diria, e mais almiscarado. É basicamente a diferença entre os dois perfumes. Falando de fixação e projeção, é aquilo que eu falei. Os dois fixam mais ou menos pelo mesmo tempo na minha pele. Este aqui fixou, que é uns 30 minutinhos a mais, sim, mas achei muito, muito parecida a fixação. Já a projeção, a versão tradicional projeta mais. Por quê? Porque é mais pontudinha. Ela tem aquelas notas mais limpas, aquelas notas mais abertas e mais frescas, então ele projeta com um pouquinho mais de força. Até porque, já expliquei para vocês, que a intensidade desta versão veio muito mais por conta das notas mais ambaradas e mais fechadas. Portanto, os perfumes têm uma fixação parecida na minha pele, este projeta um pouquinho mais, este projeta um pouquinho menos. Que coisa mais linda a versão intensa. E a pergunta que não quer calar. Qual é a minha versão preferida? Sim, gente, prefiro bem mais a versão intensa do que a versão tradicional. Eu tive muita dificuldade com a versão tradicional por conta do almíscar muito pungente e da pera muito realçada. Aqui, justamente, as notas que me incomodavam foram equilibradas e o perfume ficou mais redondinho. Este é mais redondo, é mais coeso. Este aqui é um pouquinho mais... Opa! É um pouquinho mais pungente. As notas são mais estridentes. Então, este perfume veio para mim. Esta versão veio para me agradar. Porque ela ficou mais adocicada, mais aveludada. O Intense para o meu olfato e na minha pele ficou bem mais confortável do que o tradicional. Mas se vocês preferem mais frescor, optem sempre pelo tradicional. Se preferem algo um pouquinho mais aconchegante, vai no Intense. Ele ficou até um pouquinho mais sensual, eu diria assim. Todos os dois são perfumes versáteis, sim, mas o tradicional é um pouquinho mais dia a dia e este aqui é um pouquinho mais noturno, um pouquinho mais sensual e ganhou o meu coração, já é a minha versão preferida. Acho sim que as diferenças são sutis, mas a gente precisa treinar o olfato da gente, sabe? Eu treinei muito o meu olfato, estudei muito as fragrâncias para reconhecer as diferenças e agora eu percebo assim, nitidamente, este aqui é o meu preferido e tenho certeza que se você tem o gosto olfativo mais próximo ao meu, vai preferir também a versão Intense, porque tem gente que ainda não comprou e agora vai ficar na dúvida, né? Se você, volta a dizer, prefere um mais fresco, mais pungente, mais assabonetado, vai no tradicional. Agora, se você prefere aquele um pouco mais macio, mais arredondado, mais ambarado, mais aconchegante, vai no Intense. Amores, fico por aqui, espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouquinho do que eu quis passar sobre a fragrância do novo Prada Paradox Intense. Falar do que é abstrato é sempre difícil e é sempre muito subjetivo. Por isso é que eu tento falar de todas as notas, explicar um pouquinho cheinho de cada nota, porque eu sei que cada pessoa sentirá uma nuance diferenciada. Mas fica aqui a minha resenha, o meu amor pela versão Intense. Estou muito feliz porque o tradicional me incomoda um pouquinho até hoje e isso aqui não me incomoda em nada. Então, realmente, eu gostei bastante, já está aqui no meu coração e na minha coleção. Prada Paradox Intense de Prada. Amores, que delícia de resenha, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual versão você acha que vai te agradar mais, a tradicional ou a Intense? Estou curiosa. No mais, um beijo muito especial, muito perfumado, obrigada pelo carinho, obrigada por deixarem eu entrar na casa de vocês e nós termos essa intimidade olfativa, porque aqui é isso, é intimidade olfativa e amor à perfumaria. Gratidão sempre, nos vemos no próximo vídeo, até lá. Tchau, tchau.